Música Oi gente, tudo bem com vocês? Mores, nesse vídeo aqui eu vou dar pra vocês 10 dicas, truques, do it yourself, enfim, o que vocês quiserem de como se virar melhor na escola. Sério galera, fazia um tempinho aí que eu não fazia esse tipo de vídeo de juntar 10 dicas e colocar elas todas num vídeo só, mas de coração mesmo, eu espero muito que vocês gostem, porque ficou muito legal e tem muita coisa bacana pra vocês. Então se você gostar do vídeo, já não esquece de clicar em gostei, porque isso me ajuda muito e é claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve, tá bom? E outra coisa que eu queria lembrar vocês é que a gente tá aí nessa missão de chegar a 10 mil seguidores lá no Instagram, então se você também não me segue por lá, aproveita pra já me seguir, tá bom? Eu sei que a gente consegue super chegar nesse número, então sério galera, vamos lá, tá? Ai gente, essa aqui é meio que a estreia desse sonoro modificado, então me conta o que vocês acharam disso também, tá? Agora eu vou parar de falar e vamos lá pro vídeo, né amores? Pra começar a fazer um calendário de visão mensal, a gente vai precisar de uma moldura que tenha o vidro na frente e folhas de sulfite coloridas. Aí nas folhas de sulfite é só medir o tamanho que cada quadradinho de dia vai ter. Os meus aqui ficaram com 3cm de largura e 2,5cm de altura. E basicamente eu usei 4 cores diferentes e foram 9 quadradinhos de cada cor. Depois, amores, é só recortar eles bem certinhos e então começar a colar. Inclusive eu colei na parte de dentro da moldura, aí eu desmontei ela e colei nessa parte de trás. Pra colar eu usei cola em bastão porque é muito mais fácil e deixa com o resultado final bem bonito. Eu fiz com 7 quadradinhos por linha e 4 linhas, mas depois eu percebi que o ideal era deixar com 5 linhas. Então quando vocês fizerem aí, deixem com 5 linhas pros quadradinhos. Depois é só colar e escrever em cima os dias da semana. E pra ficar mais bonitinho eu fiz um risquinho com canetinha em cada dia. Aí, xixus, foi só montar o quadro novamente. Nessa parte do vidro a gente vai fazer o nome do mês e os numerozinhos pra cada dia do mês. Também dá pra decorar bonitinho e enfim, solta aí tua criatividade. A caneta que eu usei pra escrever no vidro foi essas que se usa em retroprojetor ou em CD. E aí conforme forem surgindo os compromissos ou tarefas, você vai escrevendo nesse calendário até o mês acabar. E então começar tudo de novo. Pra fazer um porta-recadinhos na capa do seu caderno, é só usar durex colorido e um pedacinho daqueles plastiquinhos de colocar folha, sabe? Aí você mede o tamanho que você quer que o seu bolsinho fique na capa. E então passa essa medida pro plastiquinho. Aí é só recortar e então grudar esse pedaço na capa do caderno usando durex. Não tem segredo, gente. Só lembra de colar as laterais e o fundo. Deixar aquela parte de cima aberta pra conseguir colocar o papelzinho dentro desse bolsinho aí. Aqui eu acabei colocando durex nessa parte de cima, na borda dela, só pra ficar mais bonitinho. Mas não tampei ali a entradinha do papel. E bom, gente, é isso. Esse DIY é show pra quando a gente é meio esquecida, tipo eu. E precisa de coisas bem visíveis pra te lembrar de tudo. E aqui vão algumas dicas pra te ajudar a melhorar suas apresentações de trabalho no PowerPoint. Começando pelo fundo dos seus slides. O ideal é que eles sejam sempre o mais neutro possível. E que principalmente combinem com o tema do trabalho apresentado. Como decoração do slide, você pode inserir elementos gráficos como se eles já fizessem parte do modelo da apresentação mesmo. É legal porque fica um slide bem único, bem exclusivo. Outra dica que eu uso é geralmente deixar as fontes sempre muito claras e nítidas. Nada muito floreado, com muitas curvas, porque acaba atrapalhando quem tá assistindo. E o propósito de apoio visual do slide, né? Os títulos eu sempre deixo em caixa alta, porque já facilita a leitura e também ambienta quem tá assistindo do tema que você tá falando. Outra coisa bem bacana na hora de montar seu slide é você equilibrar ele. Pra isso, super rola deixar o texto ou os tópicos de um lado e as imagens que vão ilustrar sua apresentação de outro. Pode parecer bobo, mas faz muita diferença na beleza da apresentação. E se vocês quiserem um vídeo mais completo sobre apresentações e dicas, comenta aqui pra mim, tá bom? Uma dica bem legal pra quem tem muito slide que os professores usam é tirar print desses slides e então arrumar eles no Word num tamanho menorzinho. Dessa forma, você tem muito conteúdo em uma única página. Aí é só imprimir e então organizar todas essas informações no caderno, ou então em uma pasta dessas com um plastiquinho. Pra guardar clipes e coisinhas pequenas, você pode usar caixinhas de tic tac personalizadas. Aqui eu tirei todo o rótulo e tentei deixar com o menos papelzinho grudado possível. Aí eu juntei duas caixinhas e colei uma na outra com cola de artesanato. Pra deixar ainda mais firme e até mais bonitinho, eu usei durex colorido em volta dessas duas embalagens. Mas eu acabei não cobrindo as caixinhas completamente, porque eu acho bem legal essa ideia de listras e de deixar algumas partes transparentes pra gente ver o que tem dentro. E por fim, foi só colocar os clipes em uma das caixinhas e algumas lantejoulas na outra caixinha. E sério, amor, isso ficou uma gracinha, muito fácil de guardar e de levar por aí. Pra usar esse rastreador de estudos que faz parte do nosso especial de 100K, é só imprimir ele e então começar a se organizar. Nessas linhas de cima, você pode escrever o mês e a semana em que você estudou os temas. E em cada linhazinha dessas aí, você escreve o assunto que você tá estudando e a matéria. Na parte de baixo, tem um código de cores onde você vai se guiar. Aqui eu coloquei vermelho pra quando eu vi super pouco do assunto. Amarelo pra quando eu vi um pouco mais, mas não estudei muito a fundo. E verde pra quando eu consegui assimilar super bem o assunto. Aí, conforme forem passados os dias, você vai legendando cada matéria. É bacana porque assim você vai percebendo pra qual matéria ou quais assuntos você vai precisar dedicar mais atenção conforme for passando o tempo. Pra fazer uma lista de coisas pra fazer toda diferentona e bem legal, a gente vai usar um porta-retrato sem vidro na frente e alguns post-its de formatos e cores diferentes. Aí é só organizar os post-its no porta-retratos de forma que tenha um espaço legal entre eles. E então grudar cada post-it com cola ou fita dupla face, como eu fiz aqui. Então, na lateral de cada post-it você vai definir pra que ele serve. E também rola fazer meio que moldurinhas pra ele, sabe? Fica bem gracinha. Os meus aqui eu dividi deixando roxo pras coisas que eu tinha que fazer no dia, o laranja pras coisas importantes, o verde pras coisas que podem ser feitas na semana seguinte e as tirinhas amarelas pras coisas que não podem ser esquecidas. Ah, e eu tirei a ideia desse DIY de uma foto lá do Pinterest, tá bom? E aí é só decorar da forma como você acha mais legal e tá prontinho. Fica bem diferentão e divertido também, né? Acho que esse foi o DIY que eu mais gostei desse vídeo. Quando eu tô lendo um livro mais técnico ou mais chatinho, eu gosto de grifar partes importantes. Com o marca-texto rosa eu grifo coisas que podem me dar ideias futuramente e que, sei lá, é bacana lembrar. E com o marca-texto roxo eu grifo nomes técnicos ou então coisas que são interessantes pesquisar depois pra entender melhor. E uma alternativa pra quando você não pode riscar o livro que você tá lendo, porque, sei lá, ele é da biblioteca, é usar o mesmo esquema só que numa folha separada e então anotar a página em questão e uma breve descrição do assunto. Enfim, um resuminho bem resumo mesmo do assunto. E esse método aí é legal pra que a gente consiga absorver e entender as informações por completo. Bom, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim o que você achou desse vídeo. Dê like no vídeo caso você tenha gostado. Como eu já disse, se você é ainda não inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve. E, gente, de verdade, eu quero muito saber o que vocês acharam dessa reunião de dicas aí, todas diferentonas. Então, comenta aqui pra mim pra eu saber, tá? Eu quero muito saber a opinião de vocês, eu fico muito feliz com isso. E, inclusive, uma coisa que eu não falei no início do vídeo é que algumas dessas dicas foram vocês que me deram através do Instagram. Então, perguntei pra vocês o que vocês queriam ver aqui no canal no vídeo de domingo e vocês falaram que queriam ver essas coisas todas que eu postei. Então é isso, moris. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo que sai na terça-feira, tá bom? Tchau!